E vou fazer mais uma. Porque agora o braço já está um pouquinho mais calibrado. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo baixar esses 33 e 10, né? Já começou a agarração, né? Ê, guy. Esse guy está precisando arrumar uma namorada. Está agarrando todo mundo. Ah, cara, não. Aí, 31 segundos. 32 segundos. O dia que não morreu de dó. Cusudo! Boa! Bem menos ruim, viu? Bem menos ruim do que eu estou acostumado a fazer aqui. Oh, buceto. O bicho fica afastando da gente, cara. 53 para 1 e 3. Não foi bom também. Ah, deixa eu tirar meu relógio. Porque meu relógio me atrapalha muito nesses esquemas aqui. Dá uma revolta. O braço fica suando. Ah, tá mais no cu, caralho. Ah, tá mais fácil. Vai, corre, bucetudo Corre, bucetudo Filho da puta Oh, sem forneiros Sem forneiros de las knights Você tá bom, Thiago Chiteiro Você não me engana, não Você é chiteiro, caralho Nossa, eu tô muito Muito ruim, cara Bom dia Cara, no easy O Billy já consegue travar o Guy Na porra da Da sequência dele O Guy é muito lixo, cara Mata logo essa desgraça Desse gordo, cara Eu tenho a impressão de que a outra A outra eu não Eu não fiz Warplus, hein Agora que eu tô pensando Eu acho que eu não passei por aqui Com a certeza Eu não fiz Warplus na outra Aquele Esse tempo aí Está invalidado Ah, vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Calma Oh, desgraça Deixa eu matar primeiro Esse Zad aqui, né Está ligado Aquele Final Fight Que estão fazendo Pro Meguinho Não tô ligado não Ô Thiago Qual que é, cara É porte mesmo Ou o pessoal Está fazendo um Mega Um Um pro Meguinho Tá ligado Abre Ok Ô piranha A outra não foi Warpless, cara Por isso que tá aquele mais 20 ali Hehehe Hehehe Não pega, cara! Não pega, cara! Cara, para de segurar, cara! Para de segurar, cara! Para de segurar, seu ninja lixo! Segura todo mundo! Você é um palhaço, cara! Para de segurar essa porra desses caras, velho! Tchau! Nossa, que bosta! Oh, desgraça! Eu não sei para que eu fui parar para dar o especial, não precisava dar especial nessa desgraça. Hum! Não peguei, hein, Ducril. O cristal do poder. Vou soltar especial nesse bicho aqui que ele já mata. O que é que ele já mata? Bobo Cetuda! Um dos estúdios foram quase todos, só falta um... Aí sim, Cristiano! Tá evoluindo, hein? Um dos estúdios foram quase todos, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios. Um dos estúdios foram quase todos, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios. Um dos estúdios foram quase todos, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios. Um dos estúdios foram quase todos, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios. Um dos estúdios foram quase todos, só falta um dos estúdios, só falta um dos estúdios. Mori Tá de boa? Não? Oh desgraçado Oh desgraçado Oh desgraçado Oh desgraçado Oh filho da desgraça Lixo do caralho Mas acho que na hora que eu acordava mexendo um pokémonzito Aí sim Cristiano O bom é ir evoluindo Você vai evoluindo um pouquinho de cada De cada esqueminha E vai dando bom né Ok E aí E aí E aí E aí Soquinho bem na barriga Vai tomar um especial só porque ele desviou ele de mim Sou babaca Cara Cara para de segurar essa porra desses bichos Cara Para de segurar Que cara Tarado velho Não dá conta de ficar sem segurar todo mundo Tem que segurar todo mundo Que porra é essa Olha isso cara Olha esse Billy velho Que bicho filho de uma puta cara Olha isso cara De novo esse desgraçado cara Que bicho desgraçado do caralho velho Ele vem te dar um tapinha só para cancelar sua animação Vai tomar no seu cu seu lixo Ele vem te dar um tapinha só para cancelar sua animação Olha esse bicho cara Que bicho filho de uma puta Mais 17 Por conta dessa desgraça Desses bichos ficarem me dando esses tapas aí Olha isso cara Nossa mas é muito desgraçado cara O cara demora para levantar para me bater Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não vou mais reclamar desse bicho não. Já percebi que ele tá fazendo isso é pra me incomodar mesmo. Esses bichos sabem quando você tá puto com eles. Não vou mais reclamar desse bicho não. Não vou mais reclamar desse bicho não. Não vou mais reclamar desse bicho não. Não precisa ter pego esse lixo ainda não, hein, seu babaca. Não vou mais reclamar desse bicho não. Não vou mais reclamar desse bicho não. Não vou mais reclamar desse bicho não. Vai tomar no cu, Joe. Vai tomar no cu, Joe. Vai tomar no cu, Joe. Filho da puta, desgraçado. Vai pra puta que pariu, cês, tudo. Olha o tempo que eu perdi aqui, cara. Dez segundos jogado no lixo. Pra puta que pariu. E bando de lixo, bando de lixo. E bando de lixo. E bando de lixo. E bando de lixo. E bando de lixo. Pelo menos o bônus foi bom. Anda, cara. Termina logo aí, cara. Vamos. Pensei que o bônus tinha sido bom, né? Mas me salvou quatro segundos. Vamos. Desgraçadinho 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 Tchau, tchau. 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 Era pra você rodar, jovem. Era pra você rodar. Acho que eu peguei ele aqui, hein? Tchau, tchau. Vixi, falhei. Falhei, filho da Hadouk. Vou ficar aqui só no soco, ó. Ê, filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Ai, bosta. Cara, por que que às vezes ele faz, às vezes ele não faz? Eu não entendo esse Black, cara. Vai tomar um especial aí só pra parar de ser otário. Agora só espamando soco. Espama soco no cu do viado. 33.6. Eu prefiro dar o do boga do que submitar um tempo desse. Esse jogo me lembra Capitão em Comando. Zephanor, ó, foi muito legal essa informação que você trouxe pra gente. Porque esse jogo se passa na mesma Metro City que se passa o Capitão em Comando. Só que é tipo assim, aqui é 2000... 20 0 XX. Enquanto lá no... No Capitão em Comando é 21 XX, eu acho. Então é tipo... É um... Entre uns 60, 80, 100 anos pra frente. O Capitão em Comando. É issocera. Se inscreva no canal. AOIO BATO. Se inscreva no canal.